Bate-papo. Nesta manhã de quarta-feira estamos recebendo o chefe do cartório eleitoral de Arroio do Meio, Ivan Cosse. Vamos falar das mudanças nas nas sessões aí da cidade, na Pérola do Vale, Arroio do Meio bastante afetada pela enchente. Ivan, tudo bem? Como vai? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos ouvintes. Estamos nos preparando aí para as eleições. Ivan, o que que dá pra falar num primeiro momento em relação a mudanças, as principais mudanças aí nas sessões eleitorais da cidade de Arroio do Meio? Certo. Bom, aqui nós tivemos, devido às enchentes, principalmente a afetação aqui dos locais de votação no centro de Arroio do Meio. Foram três locais, né? Que foram locais de votação que foram afetados que não vão poder receber as sessões. São a escola de ensino médio Guararapes, a Secretaria de Educação e Cultura do município e a escola municipal de ensino fundamental, construindo saber, né? Que envolve doze sessões e tem três mil e setecentos eleitores que vão ter que votar em outro local. Aí eu já vou, já vou explicando aqui, eh, todas as sessões da escola Guararapes, elas vão, elas foram pro seminário Sagrado Coração de Jesus. Opa, desculpe, foi engano aqui. Todas as sessões da Secretaria de Educação e Cultura do município vão pro seminário Sagrado Coração de Jesus. Tá. Todo mundo que vota na Guararapes, na escola Guararapes, as sessões foram pro colégio Bom Jesus. E todos os eleitores da escola construindo saber vão votar no ginásio polo esportivo do salão paroquial de Arroio do Meio. Essas, esses locais são próximos, não envolve, assim, grande deslocamento, né? Questão de duas, três quadras aí, já, já vão encontrar as suas sessões. Ah, Ivan, só pra repetir então, Guararapes, todo mundo direcionado para, ah, o Colégio Bom Jesus. Construindo o saber no paroquial e Secretaria de Cultura para o seminário. Exatamente, é isso aí. Ivan, aqui é Aline, bom dia, bom falar contigo. Ivan, por mais que esses espaços, essas trocas sejam próximas, diferente de outras realidades, por exemplo, nós conversávamos ontem com o chefe do cartório da cidade de Estrela. Estrela tem alguns pontos que a mudança, o trajeto, são de cinco quilômetros, né? O que vai mudar ali a logística dos eleitores. Por mais que seja próximo, os eleitores já estão sabendo, já procuraram por esta informação, haverá alguma identificação no dia, nos locais antigos? Como que vai funcionar para que nenhum eleitor esteja desinformado nesse dia? Bom, estamos constantemente aqui em contato com as mídias de Arroio do e-mail, né? Fazendo esses comunicados e também nos organizamos para colocar banners e avisos nos locais que foram substituídos. Então, o eleitor que ainda não estiver avisado, né? Não estiver informado, ele vai lá no local antigo, vai ter uma placa, um banner explicando que as sessões que estavam lá foram para outro local. Para a organização, Ivan, do próprio cartório, essa mudança de local já está tudo alinhado, não muda tanto assim a logística, não chega a ser, por exemplo, nesse caso que eu mencionei, que sai do interior para a área mais central, não tem grandes alterações para a movimentação de trabalho de vocês na organização das urnas? É, os roteiros, não alterou muita coisa, né? Os roteiros próximos, o roteiro de entrega, que a gente faz as entregas das no sábado, alterou muito pouco, né? A gente até visitou os locais, todos têm acessibilidade também e acredito que não vai haver assim, os eleitores não vão sentir grandes mudanças. Ivan, a gente sabe que Arroio do Meio é exemplo de outras cidades aqui da região, foi fortemente castigada pela enchente, nós temos moradores ainda fora de suas casas, as cidades estão vivendo e vão viver um pleito eleitoral diferente daquilo que a gente estava acostumado, isso pode impactar em dificuldades das pessoas irem votar ou as pessoas não comparecerem na votação? Como que vocês já avaliam isso? Olha, eu verifiquei alguma coisa assim, alguns eleitores estão perguntando, por exemplo, se perderam o documento, né? Oficial, o documento de identidade, né? Mas não há previsão, os eleitores têm que se preocupar em levar algum documento oficial com foto para votar. Eu vejo isso talvez que alguns eleitores vão ter problema, que ainda não providenciaram a outra via do documento, né? E nesse sentido a gente sugere que possam, também é permitido levar um documento oficial digital, na forma digital, se não conseguirem tirar ainda a segunda via da identidade ou algo assim. Por exemplo, o e-título, ele também dá para baixar no celular, né? Na forma digital. E se ele tiver com foto, a pessoa já fez a foto no cartório, ele serve como documento de identificação para votar. Ivan, em relação ao espaço físico do cartório, foi atingido pela enchente aí em Arroio do Meio? Foi, foi gravemente atingido. Nós estávamos no fórum, né? O fórum, a água subiu até o segundo andar. Poxa, ficou embaixo da água ali. Foi tudo, foi tudo. Inclusive as urnas, perdemos todas as urnas, porque apesar de nem todas ficarem submersas, elas ficaram muito tempo num ambiente alagado, né? Então, elas ficaram com a umidade, estragou os componentes. Precisamos substituir todas as urnas, todo o mobiliário, todos os computadores. E agora estamos localizados numa nova sala, né? Na frente do Banrisul, aqui na rua João Carlos Machado, oitocentos e dez. Ivan, tu podes até me ajudar, mas é Lajeado, Teutônia, Estrela e daí já aparece que vem, vem Arroio do Meio, acho que ultrapassou os dezesseis mil eleitores, é isso? Aptos a votar? Sim, é, nós, a nossa, Arroio do Meio estamos com dezesseis mil novecentos e trinta e quatro eleitores, quase dezessete mil. Olha só, olha só, Arroio do Meio ali passou encantado, encantado, ficava sempre, geralmente na frente, né? De Arroio do Meio, agora já passou encantado. É, nós temos Lajeado, sessenta e quatro mil cento e treze, Teutônia, Teutônia ultrapassou vinte e cinco mil, vinte e cinco quinhentos e cinco, daí nós temos Estrela com vinte e quatro setecentos e quatro e já vem Arroio do Meio com dezesseis mil novecentos e trinta e quatro eleitores. Isso, e a nossa zona, né? Ela abrange outros cinco municípios, que somados, nós atendemos vinte e sete mil setecentos e vinte e quatro eleitores. Uma última questão, vocês esperam terminar a apuração dos votos até qual horário, se tudo ocorrer dentro daquela normalidade, daquela previsão, porque nós temos aí problemas de acesso, problema de ponte, trânsito, às vezes, pra pra liberação, pra chegada de urna. O que que vocês estão prevendo em relação à apuração, Ivan? Aliás. Bom, até agora, a gente teve contato aí com os municípios e não verificamos, assim, pelo menos no nosso roteiro, né? De entrega de urnas e e recebimento das urnas. Então, não percebemos grandes problemas ainda, né? Acho que sete e trinta, oito horas da noite, já devemos ter todas a o resultado transmitido. Muito bem, Ivan, bom falar contigo, certamente a gente volta a conversar lá no domingo, um bom trabalho. Ok, obrigado e boa eleição a todos. Ótima eleição pra todos. Aí, exemplo de outras cidades, Arroio do Meio com algumas alterações, me pareceu que logisticamente, das entrevistas que a gente fez, a mais simples, né? Alterações mais singelas, muda pouco o trajeto das pessoas, diria até que pela descrição do Ivan, me parece mais simples do que sair do Castelinho para Univates, por exemplo, que já muda bastante o roteiro. Estrela nem se fala, tem um ponto específico que são cinco quilômetros, sai da localidade de Arroio do Ouro para a escola estadual Estrela da Manhã, o IEM, então muda bastante ali a configuração também e a expectativa de que até mesmo com a logística dificultada aqui pra pra nossa região, até às oito da noite, os municípios, a gente já tem a apuração pelo menos local. E essa é uma informação que as pessoas buscam muito, né? Saber quando que a apuração estará concluída nas cidades. Claro que a gente já começa ali a partir das cinco horas que as urnas já vão sendo fechadas, a gente já começa a ter acesso a alguns números, à medida que os mesares vão tendo impressos os relatórios das urnas, nós aqui já vamos sabendo pra municípios menores, Moisés, cinco e meia, já se sabe ali quem tá eleito, porque o próprio comitê, no próprio comitê, se concentra ali as informações, fechou na escola, fechou lá, fechou aqui, alguns pontos de votação definem as cidades, praticamente as cidades menores, né? Então lá pelas tantas já se sabe, não oficialmente, mas extra oficialmente os eleitos das cidades menores. As cidades que tem o maior número de eleitores demora um pouquinho mais. Coqueiro Baixo, a cidade com o maior número de eleitores, mais uma vez, mil trezentos e sessenta e quatro. É, menor, menor número de eleitores. Repetindo então em Arroio do Meio, o colégio Bom Jesus recebe a sessão do Guararapes, o paroquial recebe a sessão do Construindo o Saber e da Secretaria de Cultura vai para o seminário. Ficou num perímetro ali bem curtinho, bem fácil, é bem fácil de explicar pra nossa audiência, principalmente pra quem é de Arroio do Meio, já pode se direcionar direto. Guararapes, Bom Jesus, Construindo o Saber, Paroquial e Secretaria de Cultura para o Seminário.